Música É isso aí, Jornal Tribuando da Região, nos encontramos aqui A divisa do estado do Piauí com a Bahia Mais precisamente entre os municípios de Senhorco Verde, Piauí e Remanso, Bahia Onde realmente nós estamos assistindo aqui Esta paralisação do tráfego aqui na rodovia federal Rodovia BR-324 E que na verdade já são praticamente 5 dias aqui Onde os caminhoneiros, veículos diversos se encontram paralisados Inclusive alguns deles caminhões com cargas perecíveis E dando continuidade a esta paralisação Já estamos aqui praticamente com 5 dias É uma carência muito grande, governador Governador da Bahia, Rui Costa Nós estamos aqui com a finalidade de requisitar os nossos direitos Os direitos dos baianos Os direitos de todos nós aqui que trafegamos por esta estrada BR-324 Há muitos anos, há praticamente 18 anos Já se encontra aqui esta situação E simplesmente o povo precisando, esperando E as promessas já foram inúmeras Porém nenhuma delas cumpridas Portanto, governador Rui Costa Governador da Bahia Tome as devidas providências No sentido de que não se aumente mais os prejuízos causados pelo tráfego Aqui neste trecho Esse é o Jornal Tribuna da Região Aqui com o nosso amigo Bom dia Bom dia, meu patrão Caminhoneiro velho, diga aí Você está indo para onde? Rapaz, estou indo para a Bahia Qual lugar? Estou indo para a Feira de Santana Feira de Santana Está passando aqui em Diceiro Covê De Piauí Já está com quantos dias parado aí? Cinco dias E não tem previsão? Não tem previsão E essa carga vem de onde? Essa carga está vindo de lá de Goianés Do Goiás? Não, Goianés é do Pará Ah, Pará Do Pará Rapaz, é isso aí Mas não é carga perissiva não, né? Não Certo, obrigado Mas tem problema que Nós estamos perdendo muito tempo As contas tudo atrasadas Entendeu? Como é que paga as contas Com cinco dias parado aí? É isso aí, meu amigo velho Jornal Tribuna da Região Bom dia, meu amigo Bom dia, meu amigo E aí, meu caminhoneiro velho O que é que está acontecendo aqui? Valeu, eu vim aqui Está parado aí Estou aqui com cinco dias parado aqui E aí estou precisando de voltar aqui, ó Já quantos quilômetros? Uma volta aí? Uns 400 e 500 quilômetros de volta Só de volta, né? Isso Você vem vindo de onde? Vindo do Pará E vai para? Bahia Feira de Santana Rio do Bonfim, Bahia Rio do Bonfim É isso aí, rapaz E quer dizer que está sujeito a você Já estão com cinco dias parado É o jeito? É, cinco dias que parado Só gastando e tal Aí tem que voltar, né? Vai gastar um pouco mais Mas tem que voltar Tá de caminhar de 400 quilômetros a mais, né? Tem que voltar mais Pois tá bom, meu amigo velho Muito obrigado aí Boa viagem E aí, compadre, bom dia Bom dia Como é que está a situação aí? A situação não acabou, não Há cinco dias já? Há cinco dias nessa situação E a senhora está aqui Com o caminhoneiro é de cinco parado Que trafega na rodovia, né? É E aí a gente tem o interior Com as crianças o parado E não tem neto Porque o neto não faz muito Pode trafegar, né? Pode trafegar Então, a fé é a situação Tá fechando a situação aqui, né? A gente pede o governo que colabore, né? Melhora a situação Tá vendo isso aí, governador? É ruim, é ruim Tanto pra gente como pra quem trabalha Muda na estrada, né? Tem que melhorar a situação, pô Tá certo, obrigado